O Pato Futsal realizou o último trabalho com bola no ginásio Dolivar Lavarda. Oportunidade para o técnico Sérgio Lacerda ajustar o time que vai em busca do título inédito da Copa do Brasil. A partida decisiva acontece no Ceará, a 3.700 quilômetros de distância. Como venceu o primeiro jogo, o Pato terá a vantagem do empate. Porém, sabe que a partida será difícil. Clima, quadra e torcida adversária serão fatores a mais para encarar o Gijoca Futsal. Para o fixo Cabreúva, uma final para ficar gravada na história do time. Todo mundo que veste a camisa do Pato tem que estar ciente que chegar aqui, chegar em finais e ganhar título. Então, o primeiro torneio que a gente está podendo já jogar uma final. A gente está na expectativa enorme de trazer esse título e entrar no nome da história do clube. Como você disse, é título inédito. E título é título, pai. Se a gente conseguir esse título, vai ser muito bom para o resto do ano e para entrar para a história desse grande clube. A única dúvida para o jogo é o pivô Sinuê. Tratando de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 não participou do último treino, mas quer entrar em quadra. Ele também briga pela artilharia da competição. Eu acho que estou um gol atrás do artilheiro, o artilheiro já não joga mais. Mas, claro, claro que é importante ser artilheiro. Eu sempre busco ser artilheiro, fazer gols, ajudar a minha equipe. Mas o mais importante é o título também. Se eu não puder jogar, não puder atuar da maneira que eu venho atuando há bastante tempo de quadra. Se nós ganhar o título, está tudo certo. Vamos comemorar mais ainda. A delegação do Pato seguiu viagem na quinta-feira para o Ceará. A partida decisiva está marcada para as 19h do domingo, no ginásio Josino da Silveira, na cidade de Cruz.